Música Quinto jogo Episódio de hoje O Pato e o Ganso Era uma vez um pato e um ganso Que moravam perto de um lindo lago azul Em um belo dia de sol O pato e o ganso foram passear E encontraram um grande pé de milho O pato disse para o ganso Você viu o pé de milho que eu achei? Quaque, quaque O ganso irritado respondeu Fui eu que achei o pé de milho Não fui eu, disse o pato Os dois estavam muito nervosos E acabaram brigando Você não é mais meu amigo, quaque Disse o pato Você é quaque, também não é mais meu amigo Respondeu o ganso E foram embora No dia seguinte O pato e o ganso estavam tristes Pois eles eram melhores amigos Eles se encontraram novamente Na frente do pé de milho Não podemos brigar Por causa dessa besteira Disse o ganso É mesmo, amigão Nada irá nos separar Quaque, quaque Respondeu o pato E com um abraço Eles se descomparam E eles viveram como melhores amigos Para sempre Como se nada tivesse acontecido Comendo muito milho A Banda Jacob A Banda Jacob A Bandamandu A Banda Gabriel O que é isso?